Olá, bom dia! Estamos aqui na Freguesia do O, em São Paulo, e essa é a igreja paróquia Nossa Senhora do O, onde a minha família casou. Olha aí, meu pai e minha mãe. Muitos familiares tiveram grandes festas de casamento. O casamento é uma celebração, uma festa. Aquilo ali é a Lapa, São Paulo todo, a Freguesia do O, com vários prédios ao redor. Antigamente, a igreja podia ser vista da Marginal, passava-se na Marginal, via aquele belo monumento, né? E agora, muitos prédios ao redor, né? Já não dá pra ver mais como era antigamente, mas tá aí. É um monumento legal, aqui no começo da Avenida Itaberabá. Essa região é muito interessante. É uma região bastante valorizada, um lugar tranquilo aí em alguns lugares, né? Tem uns bares aí que incomodam, mas é um bairro muito interessante. Perto de São São Paulo. Ali é a Rua Piquiri e ali é onde eu morei. Olha lá a casa, olha lá. Tá lá ainda. A Avenida Itaberabá. Tem até piscina agora. Olha que barato. Tá aí. É onde eu passei a infância toda, nessa região. Essa é a Avenida Itaberabá. Onde eu passei aí boa parte da infância até a pré-adolescência. A direita lá, opa, eu falo a direita e viro pra esquerda. Muito interessante. A direita lá, aquelas árvores, é o cemitério da Freguesia do O, onde foram sepultados aí vários parentes falecidos, parentes falecidos. E essa casa grande aí com, parece, é... que o telhado original ainda dessa casa era aonde eu nasci. É, bons tempos. Esse é o colégio Padre Manuel de Nóbrega, onde eu também estudei. E é o principal colégio aí da região, acho que é o mais antigo também. Olha lá as crianças brincando. Oh, beleza. Fiz muito isso aí. Mas já não lembro mais. Tá aí. Esse é um passeio rápido pela Freguesia do O. Ali na esquina era o Barro do Pimenta. Barro do Pimenta. Muitos telhados ainda originais aí, com muitos anos aí. Reconheço aí que durou bastante. na cidade. Lá ao fundo a igreja, muitos prédios. E uma região bastante valorizada. Tá aí. Obrigado por assistir até aqui. Valeu. Se gostou deixa um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.